Você já ouviu falar em Litecoin ou já investe nessa incrível criptomoeda? Neste vídeo aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a Litecoin, onde comprar, o que é Litecoin, para que serve, quem são seus fundadores e muito mais. Então seja muito bem-vindo, meu nome é Renato Gesualdi. Já deixe seu like e a sua inscrição porque esse vídeo está imperdível. E mais uma coisa, não deixe de assistir aos mínimos detalhes, assista até o finalzinho do vídeo, que isso é muito importante para você. Agora que você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Os dados ao vivo de preços da Litecoin LTC são... O preço ao vivo da Litecoin hoje é de R$ 95,44. Com o volume de negociações nas últimas 24 horas de R$ 595 milhões de dólares. Atualizamos os preços da Litecoin ao vivo. Lembrando que é no momento que foi gravado esse vídeo. Mas no dia que eu lançar o vídeo, eu vou deixar escrito aqui o preço atual da cotação mesmo do dia. Litecoin caiu 10% nas últimas 24 horas. A classificação atual na CoinMarketCap, ela é a 14ª maior criptomoeda em capitalização de mercado. Com o valor de mercado ao vivo de R$ 6.898.000.000 de dólares. Possui um suprimento circulante de R$ 72.281.000.000 moedas Litecoin. E um máximo fornecimento de R$ 84.000.000 de criptomoedas Litecoin. Se você gostaria de saber onde comprar a Litecoin na taxa atual, os principais exchanges de criptomoedas para negociação de Litecoins são... Atualmente a Binance, a Deepcoin, OKX, BTCX e Bybit. Você pode encontrar outras listadas na página da CoinMarketCap. E agora uma das partes mais importantes do vídeo. O que é Litecoin, LTC? Litecoin é uma criptomoeda que foi projetada para fornecer pagamentos rápidos, seguros e de baixo custo. Aproveitando as propriedades exclusivas da tecnologia blockchain. Para saber mais sobre este projeto, confira nosso mergulho profundo em Litecoin agora. Agora antes mesmo de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir novamente, inscreva-se no canal, deixe seu like. A criptomoeda foi criada com base no protocolo Bitcoin BTC. Mas difere em termos do algoritmo de hashing, usado, hardcap, tempos de transações de bloco e alguns outros fatores. O Litecoin tem um tempo de bloqueio de apenas 2,5 minutos e a taxa de transação extremamente baixa. Tornando o adequado para microtransações e pagamentos no ponto de venda. O Litecoin foi lançado por meio de um cliente de código aberto no GitHub em 7 de outubro de 2011. E o Litecoin Network foi lançado 5 dias depois, em 13 de outubro de 2011. É meus amigos, a Litecoin é muito antiga. Ela é quase da mesma época do Bitcoin. Ela é uma das primeiras criptomoedas do mercado. Desde então, explodiu em uso e aceitação entre os comerciantes e contou entre as 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado durante a maior parte de sua existência. A criptomoeda foi criada por Charlie Lee, ex-funcionário do Google, que pretendia que o Litecoin fosse uma versão Lite do Bitcoin. Pois apresenta muitas das mesmas propriedades do Bitcoin, embora mais leve. Quem são os fundadores do Litecoin? Como mencionamos anteriormente, o Litecoin foi fundado por Charlie Lee, um dos primeiros a adotar a criptomoeda e um nome muito respeitado na indústria de criptomoedas. Charlie Lee também é conhecido como Chocobo. É um dos primeiros mineradores de Bitcoin e cientista da computação, ex-engenheiro de software do Google. Além disso, Charlie Lee ocupou o cargo de diretor de engenharia da Coinbase entre 2015 e 2017. Antes de passar para outros empreendimentos, hoje Charlie Lee é um defensor declarado das criptomoedas e é o diretor gerente da Litecoin Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que trabalha ao lado da equipe Litecoin Core Development, para ajudar a promover o Litecoin. Além de Lee, a fundação da Litecoin também inclui três outras pessoas no conselho de administração, Xinxi Wang, Alan Ausch e Xing Yang, todos os quais são realizados por seus próprios méritos. Agora, o que torna a Litecoin única? Atrás do Bitcoin, o Litecoin é a segunda criptomoeda pura mais popular. Esse sucesso pode ser amplamente atribuído à sua simplicidade e claros benefícios de utilidade. Em janeiro de 2021, a Litecoin é uma das criptomoedas mais amplamente aceitas e mais de 2 mil comerciantes e lojas agora aceitam Litecoin em todo o mundo. Antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir para você olhar os links que estão na descrição. Tem um link aqui para você abrir sua conta na Binance e você ganha 10% na taxa de corretagem vitalício. Tem um link aqui do curso de CryptoBlinders, muito bom esse curso ministrado pelo Augusto Bax, que está aí no mercado há muito tempo. E também você pode comprar seu livro Pai Rico e Pai Pobre diretamente do site da Amazon, com preço exclusivo extremamente baixo. Agora que você já é inscrito no canal e já clicou em um dos links, vamos continuar com o vídeo. Seu principal benefício vem de sua velocidade e custo-benefício. As transações de Litecoin são normalmente configuradas em apenas alguns minutos e as taxas de transação são quase insignificantes. Isso torna a alternativa atraente ao Bitcoin, em países em desenvolvimento, onde as taxas de transações podem ser o fator decisivo para qual criptomoeda apoiar. No final de 2020, a Litecoin também viu o lançamento da Testnet, Mimbi, LeWimble, MW, que é usado para testar transações confidenciais baseadas em MimbleWimble, no Litecoin. Assim que o recurso estiver disponível na rede principal, os usuários do Litecoin também se beneficiarão de privacidade e fungibilidade bastante aprimoradas. Como a rede Litecoin é protegida? Como uma criptomoeda baseada em blockchain, o Litecoin é protegido por defesas criptográficas incrivelmente fortes, tornando-o praticamente impossível de ser quebrado. Como o Bitcoin e várias outras criptomoedas, o Litecoin usa o algoritmo de consenso PUL para garantir que as transações sejam confirmadas rapidamente e sem erros. A força combinada da rede de mineração, o Litecoin, evita gastos duplos e uma série de outros ataques, garantindo ao mesmo tempo que a rede tenha 100% de tempo de atividade. E aí, você gosta da Litecoin? Você já investe nela? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Diga o que você acha da Litecoin. Também eu vou te pedir mais uma vez, por que você não se inscreveu ainda no canal? Se inscreva agora, se você está perdendo tempo. Também deixe seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Assim o YouTube entende que o vídeo foi relevante e começa a entregar ele para mais pessoas. Então deixe seu like e sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal, se você ainda não conhece, meu nome é Renato Jesualdi. Aqui vão aparecer dois vídeos aqui na lateral. Clique em um deles, porque os vídeos estão imperdíveis e estão demais mesmo. Clique em um deles, continue assistindo o meu conteúdo. Clique também nos links que vão estar aqui na descrição. Escolha um deles que você goste mais, seja para abrir conta na Binance ou comprar um livro. Ou mesmo se aprofundar mais nas criptomoedas fazendo o curso. Clique em um deles e continue assistindo o meu conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até a próxima. E bons investimentos!